Fala galerinha, mais uma gameplay aqui no canal, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, comentar o que achou desse gameplay Eu peço no início que você acabe esquecendo e o like ajuda demais pra impulsionar os vídeos aqui no YouTube Tamo junto e boa play pra nós Mudança de planos hein, a partir de hoje, todo dia vai ter vídeo do canal, rumo a 1 milhão 1 minuto e 40 de live, temos 1500 pessoas mano, então isso aí é um feito saber que a live faz parte do dia a dia de vocês aí E seja domingo, seja segunda, seja sábado, qualquer dia aí eu faço de tudo pra ter minha vida pessoal também né Ter um pouco da... aproveitar um pouco também né, velho, tava ali comendo um hamburgão E agora tendo uma das coisas que eu mais amo fazer que é estar aqui com vocês Cara eu tô parecendo um bêbado falando né, velho, não tô bebando não galera, eu só tô bebendo, eu não bebo, só bebo Red Bull Red Bull é esperma de boi, sério? Eu tô ficando fubirico que hoje eu quero fazer live até umas 3, 3 e pouco, 4 horas da manhã, velho, pra gente ficar fubirico Como será que tá a mira, velho? Ai meu Deus do céu, me ajudem Olha só que eu peguei, que beleza Será? Será que é o primeiro tiro assim? Será, clã? Será? Toma Será, clã? Será que essa mira tá boa hoje? Pegamos como? Fala pra nós Ai meu Deus Será que essa mira tá boa hoje? Tô fubirico, derrubo pros caras Derrubo pros inimigos Será? Eu... Como você vai falar nada né, clã? Vamos só jogar Vamos só jogar Pô, só essas três que a outra aí já vale Já vale um like e um compartilhamento, né? Pelo amor de Deus Quem acha que sim, digita um Porra Vamos ficar fubirico no jogo na vida real O dia que eu fiquei fubirico Ô, agora a Red Bull tá dando mole, hein, mano Imagina se a Red Bull me patrocina, velho E aí eu faço assim, tipo assim, um vídeo O dia que eu tomei Red Bull e fiquei fubirico no PUBG, tá ligado? Bum! Um milhão de visualização Bum! Todo mundo querendo comprar Red Bull pra jogar pub Mas não patrocina Só patrocina a gente que não é pra patrocinar, entendeu? Tururururu Uh, tomei tanto brilho que eu tô lotado Olha aqui! Haha, Diego! Que outra, Diego! Vagabundo, tá marcando aí, né, vagabundo? Ô, que outra tá braba aí hoje, hein, mano? Diego joga nice, mano Vamos de que outra, hein, que essa partida aqui tá insana, hein? Vou ver se eu vou no drop, mano Ai, ai, olha quem veio! Ih, mano, vou te contar, hein, clã? As que outra vão rolar, mano Que isso, velho? Ô, mano, que isso, velho? Olha aqui, ó Olha quem veio, clã! Mano, eu diria que passava a minha cabeça Não, eu vou te contar, né, matando na hora que... Vagabundo, querendo Não, carro! Não, carro! Não, carro! Não, carro! Não, carro! Não, carro! Olha só de carro passando, velho Carro tá trolando, velho Falou, mano Falou, mano Falou, mano Tá nadindo, hein, irmão? Tá nadindo esse aí, hein? Vai, Zedropinho Vou esperar entrar no carro dele, tá ligado? Quando ele entrar, eu dou um K4-3 nele Vai embora pro lado Vem, vem pro teu carro, vem Vem pro teu carro, vem pro teu carro, vem, vem, vem E aí, mano? Eu sou muito mal Toma aí, falou Meu amigo do céu Vai acabar a WM, hein, mano Que que será que tinha no drop ali, mano? Olha! Ai, meu Deus do céu Eu não acredito não, cara É WM mesmo Ô, clã, na moral, velho Que isso, clã? Ô, essa partida aqui É dos deuses? Quero pegar os caras das costas ali Cadê eles? Não vai vir, não? Cadê os caras das costas? Hum Ai Ui Pula mais uma vez Boa, deita aí Porra, caralho Ah, esse cara, velho Ele tá jogando muito bem, velho Ali Tem que ser aqui, mano Bem aqui tem que ser Tomou uma Foi lá Tomou uma aqui já Ai, dai, porra Tchau, dai Toma cuidado com o Zé Cobrinha só, mano Ô, mano Essa play vai pro YouTube Mesmo assim Olha a play que eu faço Clã e eu morro pra esse cara Parado que nem uma estátua, velho Meu amigo Mas tá bom, velho Essa play foi muito boa Chuto falar que é uma das melhores Play de tiro assim que eu já dei, velho De sniper Foi muito da hora, velho Foi uma play for sniper Então é isso, mano Porra, velho Que tristeza, hein, mano Morri pra esse cara assim, velho Cheguei puto, hein, mano Cheguei puto, mas agora diminui a velocidade Eu fiz a boa, eu fiz a boa sim Vou dar uma que é outra Que que eu fiz dita um Que que eu fiz dita um Tô fazendo flanco bem gostosinho Vou derrubar um aqui agora Tomou uma na cabeça já Não caiu porque Não quer cair mesmo Cai agora Pessada aí, meu Tá, tem um squad chegando na costa Desde na direita, Clã Tem mais Tem mais, tem mais comigo Faz GG2 Moleque, essa pokeball vai capturar dois Se liga Ah, o Scrooge roubou os dois, irmão Aí não, irmão Ah, puxando na direita de vocês Dei muito dano Eu tô tomando muitos tiros lá de longe Vou cair daqui Eu vou cair Vai cair aí, Shrooge Tem muito cara aí Tô ligado, man Tá no gás ali, atrás da casa Perto da casa Eu tô vendo Eu vou me curar aqui Agora eu não sei Usa kit Sobe aí e deita, tá ligado? Vai dar um espaço pra mim Eu tô bem longe, mano Essa treta aí, velho Pega no drink Pega no drink Prova e faz a boa Vou fazer a boa aqui em cima Tem kit, man Obelido Tem drink Tem, tem, tem Nossa, que lag Quer outra? Vou pegar esse cara aqui que eu derrubei, hein, mano Pois ou eu Eu derrubei um ainda É, tá me dando tiro Acho que é isso Tá me dando tiro Tá me dando tiro Tá me dando tiro Boa, né? Tá o bolso Tá lá em cima, tá? Deixa ela lá em cima Puxado Onde é que tá a outra aí, né? Eu tô É, eu vou nessa treta com o Neto aqui Aí na direita, ali Entra a pedra, direita Entra a pedra Me deu a smoke Onde tá a smoke? Ali Aí, ó Que outra? Ó lá no loot N, é Fala no loot Tu fará Também Esquerda, Neto Mais esquerda, mais esquerda Passa o meu Ai E life, outro o outro derrubei o da rambu e tem mais um que não está esse aí tava na petra na árvore finalizou roubaram 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 tá boa da direita de vocês mataram mataram daqui ó 230 dessa casinha aqui debaixo tem drop pros caras que estão de drop velho era esse cara que tava atirando desçada ai achei boa foi de beço que a vez de um já lá no 115 mano nossa que balinha velho essa foi aquelas passou lá naquela casa isso faz uma gaela no meio da rua foi um já falta uma carinha caiu direto ou é não 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 squad dentro da casa ou ta aqui pra esquerda acho que tem aqui velho com o mic aberto aqui dentro aqui ó aí 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 e que aí e aí e aí Tchau!